7 horas, 2 minutos, um ótimo dia pra você, amigo pecuarista, produtor rural de todo o Brasil, que tá sempre ligado aqui na programação do Canal do Boi todas as manhãs. Muito bom ter você na nossa companhia. Pra começarmos juntos mais uma edição do Bom Dia, Produtor, nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Entre outros assuntos, no programa de hoje nós vamos falar sobre uma proposta do parlamentar europeu, do parlamento europeu, aliás, em adotar uma taxa de sustentabilidade na produção de carne. E você vai ver também. O Comitê Gestor do Plano Nacional de Erradicação da Febre Afitosa se reúne hoje no Ministério da Agricultura. Aqui na BR-163, no Médio Norte de Mato Grosso, você vai conhecer uma anomalia que tem chamado a atenção de técnicos e produtores. É o apodrecimento da vagem no bacheiro da planta. O número da safra de soja no Mato Grosso e a safra 2019-2020 deve alcançar 9.820.000 hectares. E nós vamos trazer informações também ao vivo lá de Uberaba sobre o começo do torneio leiteiro, de mais uma etapa aí da Mega Leite, antecipando a etapa da Mega Leite 2020. E claro, tem oportunidade de negócio e tem muita coisa boa esperando por você nesta edição do Bom Dia Produtor. Fica com a gente, o programa já começou. E a peixarada no quintal, bota pra molhar, tira leite no curral, a rei e o cavalo tem gado pra campear. Meu trabalho é esse campo, é sagrado, onde me encaixa em cada palmo desse chão. Conheço bem a terra e o gado com uma palma da minha mão Alimente seus valores com dedicação Alimente seus valores com trabalho e emoção Alimente seus valores com tudo aquilo que é bom Somos Adames, pecuário e tradição Adames Nutrição Animal, há 35 anos alimentando seus valores Somos Adames, pecuário e tradição Bom dia Produtor, começando e leva você pra saber o que é destaque na Capital Federal nesta quarta-feira. Vamos saber as informações com o Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia pessoal. Acontece nesta quarta-feira à tarde, às duas horas, para ser exato, no Ministério da Agricultura A reunião da Comissão Gestora do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa Com a presença aí dos responsáveis pelo setor, técnicos do Ministério da Agricultura E também a promessa da presença da ministra Tereza Cristina Quem participa é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Bordes Está muito interessado, uma vez que isso afeta diretamente a produção leiteira no Brasil O país que possui, segundo o IBGE, 211 milhões de cabeças no rebanho É mais boi do que gente, portanto, essa é uma reunião estratégica Para prever os próximos passos para a erradicação desta doença Que causa bastante danos e da qual a gente está livre há bastante tempo Há estados, como por exemplo, Santa Catarina Que está próximo de ficar livre, considerada a área completamente livre dessa enfermidade De Brasília, Saulo Lopes Obrigado, Saulo. E agora é hora de participação de um consultor da Escote Consultoria Trazendo para você informações sobre o mercado do boi gordo Quem participa com a gente hoje é a Marina Zaya Olá a todos, hoje vamos falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo Nessa terça-feira, dia 4 de fevereiro, com destaque especial para o estado de São Paulo Bom, como a quantidade de negócios na semana passada, de maneira geral, foi um pouco mais fraca O nível dos estoques dos frigoríficos diminuiu E esse quadro, associado à expectativa de melhora no escoamento da carne bovina Resultou em uma pressão positiva sobre os preços da rouba do boi gordo E os fatores que desenham esse quadro otimista da demanda É a virada de mês e a provável retomada de compras de carne por parte da China Dessa forma, no fechamento de hoje, das 32 praças pesquisadas aqui pela Escote Consultoria A cotação da rouba do boi gordo subiu em 20 delas Na Praça Paulista, a rouba do boi subiu 1,1% na comparação feita dia a dia O que significa uma alta de R$ 2,00 Destacando que há frigoríficos fora das compras Aguardando o melhor posicionamento do mercado para lançar suas ofertas Quadro que gera certa indefilição de preços Mas como as ofertas estão tímidas e as escalas encurtando cerca de mais ou menos 3 dias É provável que haja menor resistência da ponta compradora Dessa forma, o patamar de R$ 200,00 por rouba Que já existe, mas não é referência para o mercado Devido ao baixo volume de negócios Em São Paulo, ele pode ganhar representatividade em curto prazo Bom pessoal, por hoje é isso Eu sou Marina Zaya Médica, veterinária, análise de mercado aqui da Escote Consultoria Muito obrigada a todos e até a próxima Bom, já que a pressão é positiva para os preços da rouba Vamos saber mais informações sobre este preço A gente continua trazendo para você cotação do boi gordo Ainda com números apurados pela Escote Consultoria Lembrando que os preços que eu vou te mostrar agora em todas as regiões do país São para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural Vamos lá, entrando aqui na minha tela para você acompanhar em casa Preços de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo São os preços da região sudeste Na região sudeste nós tivemos alta de R$ 1,50 em Barretos e Aracatuba No interior do estado de São Paulo Alta de R$ 4,50 em Belo Horizonte E alta de R$ 5,00 no sul de Minas Gerais Vamos agora para a região sul Onde a gente vê aí uma alta expressiva de R$ 8,50 no Paraná Aqui chegando para o lado do centro-oeste Com destaque para Mato Grosso do Sul e Goiás Tivemos alta de R$ 3,00 em Campo Grande Alta de R$ 1,00 em Dourados e alta de R$ 4,00 aqui em Três Lagoas no Mato Grosso do Sul Na segunda tela do centro-oeste que destaca Mato Grosso Tivemos alta de R$ 2,00 em Cuiabá Alta de R$ 3,00 no norte do estado E alta de R$ 1,00 no sudoeste e sudeste do Mato Grosso Vamos para o nordeste agora? Nordeste que teve movimentação também de alta Alta de R$ 0,50 apenas no Maranhão No norte alta também todas as regiões Alta de R$ 4,50 no Acre Alta de R$ 5,00 em Redenção Alta de R$ 2,50 em Marabá E alta de R$ 1,50 em Paragominas Além de uma alta de R$ 1,00 em Rondônia, Sul e Norte do Tocantins A gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro nelore ontem Os números que você vai ver também são apurados pela Escote Consultoria A gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do Mato Grosso Bom, e um sintoma na vagem da soja já no final do ciclo Está preocupando pesquisadores e sojicultores de Mato Grosso Nós vamos até lá saber mais informações sobre este assunto na reportagem do Valdir Pacheco As doenças da soja estão entre os fatores que mais reduzem a produtividade da cultura E contribuem para o aumento do custo de produção Cerca de 15 a 20% das reduções anuais de produção da cultura Tem as doenças como origem Várias doenças da soja já foram identificadas no Brasil Entre elas estão as causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus A importância econômica de cada doença varia de ano para ano e região para região Dependendo das condições ambientais de cada safra No final da safra de soja 2019-2020, aqui na BR-163 Uma anomalia que tem chamado a atenção de técnicos e produtores É o apodrecimento da vagem, principalmente no bacheiro da planta O consultor Valmor Volpato está trabalhando há 28 anos na região do Médio Norte do Estado E nunca se deparou com o que está acontecendo nesta safra Observou-se esses sintomas nas primeiras cultivares que foram amadurecendo Ou seja, aquelas que foram implantadas a partir do 16 de setembro Onde findou o vazio sanitário Começou a se observar principalmente na parte, no terço inferior da planta Esse tipo de sintoma Mas hoje, a nível de campo Nós podemos observar que acontece ao longo de toda a planta O sintoma caracteriza-se por um apodrecimento da vagem Na parte exterior, com algumas sementes depois apodrecendo dentro do interior da vagem A doutora Dulando Lavrour, pesquisadora da Embrapa, Agro Silvio Pastoril Tem visitado algumas fazendas e constatado o problema Até o momento, nesse momento, o que nós observamos é que as lavouras que estão sendo colhidas Não está tendo perda significativa de produtividade Então, vamos acompanhar para ver como se vai decorrer Agora, no final da safra, até finalizar a colheita E vamos ver se conseguimos chegar a uma conclusão Por que? Essa anomalia Por que estou chamando de anomalia? Porque não aconteceu nas outras safras Então, nós estamos numa safra atípica Atípica, boa Porque está favorecendo muito a lavoura Nós estamos... Não está tendo relatos de estrés hídrico A chuva está bem distribuída Ou seja, a gente está com até o excesso de chuva Em relação às outras safras E está favorecendo muito o desenvolvimento da lavoura O pesquisador Éder tem encontrado o mesmo problema Em outras regiões produtoras de Mato Grosso A gente tem observado essa safra um pouco atípica das últimas safras Principalmente pela questão de chuva Que a gente teve no início Um pouco menor a questão de chuva Precipitação nesse ano Comparado com os outros anos E pensando em doença A gente viu algumas coisas de forma pontuais Acontecendo aqui no estado Inicialmente aqui na região da 163 Nós encontramos algumas coisas também no Vado do Araguaia E a região de Campo Novo Principalmente ligada a apodrecimento de vagens Então a gente não sabe ainda A efetividade do que realmente está causando isso A gente tem indícios do que possa ser De alguns patógenos que a gente tem encontrado em isolamento Alguns programas deficitários A gente vê algumas incidências maiores do que outras Mas é um cenário que a gente vê Preocupante para as próximas safras Então a gente não tem nada conclusivo Do ponto de vista técnico Porém a gente está levantando essas causas De forma mais conservadora Para trazer algo mais robusto Para a comunidade dos produtores e construtores O que chama a atenção da pesquisadora É que os materiais analisados São de alta produtividade Geralmente é aquele que é mais plantado E os mais plantados são os mais produtivos Então por isso que a gente está verificando Uma incidência maior neles Não temos relatos com materiais mais rústicos Talvez porque eles não sejam tão plantados Conduzidos aqui Principalmente nessa região do 63 Ao contrário Aqui de maneira geral Os materiais conduzidos são de alta produtividade A Embrapa está ciente do que está ocorrendo Amostras já foram encaminhadas para a Embrapa Soja Onde estão sendo feitas várias análises Mas até o momento A gente ainda não conseguiu chegar A nenhuma conclusão De Sorriso, Mato Grosso Valdir Pacheco Foi lançado em Porto Alegre Expo Direto Cotrijal 2020 A solenidade reuniu no Hotel Plaza São Rafael Autoridades, imprensa, patrocinadores E representantes de entidades ligadas ao agronegócio E claro Onde tem grandes realizações do agronegócio O canal do Boi está sempre presente Você vai acompanhar os detalhes desse lançamento Na reportagem da Annelise Nicolotti O lançamento acontece cerca de um mês antes da feira Que será realizada de 2 a 6 de março Com o slogan A Gente Vive o Agro A campanha de divulgação deste ano Reforça a importância da Expo Direto Na promoção de experiências Conhecimento e bons negócios Ligando os diversos segmentos do agro O Rio Grande do Sul vai patrocinar Para a Expo Direto Por volta de 150 a 200 mil reais Para toda a estrutura do pavilhão da agricultura familiar Lá em Não Me Toque Então vai ser uma das maiores feiras Do nosso estado Também com esse grande palco Para a agricultura familiar E claro que nós vamos estar presente E na agricultura familiar A gente vê e busca Tanto na Expo Direto Quanto na Expo Água Fulbra Também é outra feira que acontece no nosso estado Que também tem esse foco para a agricultura familiar Esse crescimento da tecnologia Só que a gente também não pode esquecer Dessa falta de infraestrutura Que o governo do estado Vai trabalhar para resolver Que é muito a questão da tecnologia Em busca de internet no perímetro rural Então nós estamos junto com a Secretaria De Ciência e Tecnologia Estudando um projeto para levar a internet Para o nosso interior Para daí sim Criando a possibilidade de entrar a tecnologia Na pequena propriedade Que é o que esse espaço da Expo Direto Vai buscar levar para esses produtores A grande novidade de 2020 É a Arena Agro Digital Um espaço dedicado Às tecnologias digitais Que tem transformado A forma do agricultor trabalhar E buscar resultados São 1.600 metros quadrados Reunindo 22 grandes empresas E 15 startups do agro mundial Em formato de arena O local terá também 4 mini auditórios Com palestras simultâneas Com grandes especialistas do assunto A Expo Direto Cotrijal É reconhecida Como uma feira Que reúne o que tem de mais atual Em termos de máquinas E implementos agrícolas Produção vegetal e animal E serviços Facilitando o acesso do produtor Muita expectativa A Arena do Agro Digital Que se estabelecerá No parque da Expo Direto Aliás, parque Que sempre nos enche os olhos Pela beleza Pelo cuidado Pelo capricho Com que ele é tratado E tenho certeza Essa Arena Digital Vai ser oportunidade Para a interação Entre produtores Sobre a digitalização Sobre as tecnologias Mas oportunidade também Para que nós possamos A partir do agronegócio Elaborar novas tecnologias Aqui no nosso estado Então é para disseminar A tecnologia No agronegócio E é também Para que nós possamos Produzir tecnologia Neste estado Para o agronegócio É uma das Frentes nossas Do governo Do estado do sul No nosso mandato Podemos Nos tornar ainda mais Referência em agrotec Pelas vocações Que temos no nosso estado Em formação de mão de obra Qualificada Em tecnologia Como o nosso governador Colocou a importância Da inovação Da conectividade Dos startups Nós tivemos recentemente Em Israel Na universidade Em Tel Aviv Tivemos no Valde Silício E a gente trouxe para cá Justamente para Junto com o estado Nós mostrarmos Que além do agronegócio Esse startup Pode ser para toda a economia nossa Em todos os outros segmentos também E o nosso governador Tem feito uma demonstração De uma visão fantástica Do agronegócio E aqui eu gostaria De registrar Que nós no porto De Rio Grande A Teremasa, a Teregrasa Por mais de nove anos Estávamos tentando Uma liberação Via governo do estado Para dar sequência Ao governo federal Não conseguíamos Marcamos uma audiência E para nossa surpresa Durante a audiência O governador Abriu uma parte E disse Era isso que vocês buscavam Há nove anos Nós não tínhamos conseguido E em cinco minutos O governador liberou Um projeto Que nós possamos Cooperativa Investir 500 milhões De reais Para desentravar ainda mais O agronegócio Rio Grande Então esta visão Que nos entusiasma Como governador Para que a gente possa trazer A tecnologia Inovação Startup Arena Agrodigital Para junto com o governo Do estado Nós revolucionar E sermos o estado De ponta No Brasil Em inovação Em inovação Com a pesquisa Desenvolvida Uma taxa De sustentabilidade Feito disso aí Na participação Há um efeito Na produção Dessas carnes Euros e 70 centavos Por quilo De carne E no caso Carne bovina Isso De acordo com eles O aumento de custo Provocaria Uma redução De 67% Do consumo De carne bovina Até 2030 Engraçado Na Europa Os países do leste Europeu Usam carvão Para geração De energia elétrica Principalmente a Polônia Que é uma grande Geradora de energia elétrica Usa carvão O carvão É um desastre Esse talvez seja O combustível Que mais polui A atmosfera Para cada megawatt Hora gerada Você bota Uma tonelada De CO2 Na atmosfera Engraçado Essa mesma comissão Não fala sobre isso Fala sobre carnes Carne É um elemento vital Para o ser humano O ser humano Precisa consumir carne Ela tem proteínas De alto valor biológico Tem aminoácidos Essenciais Que nós não somos capazes De sintetizar Esses aminoácidos Nós temos que recebê-los Então o que acontece Se você for fazer Uma avaliação Na Índia Por exemplo Que é um país Que consome pouca carne Você vai ver Que quase 50 50% das mulheres Na idade fértil Ou seja De 16 até 45 50 anos Elas tem Anemia Por causa da menstruação E por falta de consumo De alimentos Ricos em proteína Ricos em ferro Como o caso da carne bovina Então os europeus Estão adotando Políticas extremamente Esdrúxulas Que não tem significado Isso Se vocês fossem Taxar cigarro Como já taxam Se a bebida alcoólica Vá lá Mas achar um alimento Um alimento básico Como a casa das carnes É um absurdo Isso Essa proposta Deve ter sido votada Ontem No parlamento europeu E outra coisa Também importante Quando você avalia A isso É que eles Eles extrapolam Valores Aqui no Brasil Hoje Quando nós produzimos Carne bovina Basicamente Em cima de pasto Você tem Um sequestro De carbono Da atmosfera Pelo pasto Pelas raízes Pelas folhas Você tem Hoje Na época De um Que tem umidade No solo Você não vê Uma placa De esterco Na superfície Por mais de 5, 6 horas Os besouros Enterram Esse esterco No solo Colocando Essa matéria orgânica Na parte Inferior Na parte Dos 10, 15 centímetros De solo Que tem Então você segura Isso aqui O pasto O pasto É um alimento Importante No fluxo Das águas Também Quando você Tem uma pastagem Você não vê Raramente Se achou Muito forte Para a água correr Ela normalmente Ela infiltra Ela recupera Os lençóis freáticos Ou seja Nós temos Trabalhos Da Embrapa Mostrando que É possível Chegar a carne Carbono zero Com integração De floresta Integração De pastagem Ou Carne com Baixo carbono Então Essas entidades Essas ONGs Na sua questão Ideológica Não Não tem nada Científico É questão Ideológica Elas querem Diminuir de forma Significativa O consumo Prejudicando as gerações Esse imposto Geraria Alguma coisa Por volta De 10 bilhões De dólares Por ano Ficaria Para os governos Olha Tanto na Europa Como aqui no Brasil Dinheiro Imposto Dinheiro Na mão do governo Normalmente Não tem Uma boa aplicação Vai para pagar Aposentadorias Milionárias Vai para pagar Alguns luxos E pegar avião Para viajar Para outro Esse dinheiro Não volta Para a sociedade De uma forma Racional Então Tributar Um alimento De alto valor Biológico Necessário Ao ser humano Necessário Às crianças À juventude A todo mundo É um absurdo E esse absurdo Está sendo proposto Na União Europeia Valeu João Obrigado pela sua participação Hora de intervalo comercial Chegando aqui no Bom Dia Produtor Hora de faturar Hora de deixar você Em contato com Tecnologias De empresas parceiras Aqui do Canal do Boi E hora de lembrar você Também que está Está aberto O seu canal Direto de participação Aqui com o Bom Dia Produtor Seja pelo WhatsApp Que está aqui na sua tela Seja também pelo nosso Portal sba1.com Ou pela página Do Canal do Boi Lá no Facebook Por onde você também Pode mandar a sua mensagem Inclusive Quero deixar um abraço Aqui para o Telespectador Rodrigo Lima Que está acompanhando O Bom Dia Pelo Facebook Já mandou o seu Bom Dia para a gente Aqui Quero mandar um abraço Apertado também Para o meu amigo Denner Dias E também para o Rodrigo Manuel Que estão lá em Toledo No Paraná Ligados aqui na programação Do Canal do Boi E estão seguindo aí Pachorro Rural Copavel Bom trabalho para vocês Que Deus abençoe A viagem de vocês Obrigado pelo carinho E pela audiência De todos vocês E você que não participou ainda Sapeca a sua mensagem Para cá Porque você deixa o programa Muito mais legal Muito mais interativo Muito mais gostoso Você vê aí E de fazer aqui Vou para o intervalo E deixo você com a previsão Do tempo Para a região centro-oeste Entrando aqui no meu monitor E para você acompanhar em casa Eu volto já São 7 horas 31 minutos É hora de bons negócios Aqui na programação Do Canal do Boi Para você que está em busca De uma oportunidade Para adquirir animais De excelente qualidade Sabe onde tem? Vou te levar comigo lá Para você saber Está aqui Lá na Ricardo Nicolau Leilões Onde já está Meu xará Meu amigo Adriano Edival Júnior Filho Não sei É tudo igual É tudo aqui Mas é o homem Que sabe das coisas É o homem Que vai trazer informações Para você Sobre a agenda Da Ricardo Nicolau Leilões Porque quando vem participar Aqui tem sempre Coisa boa preparada Não é isso mesmo xará? Bom dia para você Seja bem-vindo Bom dia para você Adriano Faleiros Bom dia aos amigos Que estão nos acompanhando Agora pelas lentes Do sistema brasileiro Do agronegócio Olha rapaz Ainda bem que é filho Viu? Ainda bem que é filho Adriano Edival Filho Viu Adriano É isso aí Agora informações Dos nossos eventos Que estarão acontecendo A agenda completa Da Ricardo Nicolau Leilões Aliás agenda completa não É só um aperitivo Porque no dia 12 de fevereiro Nós teremos O nosso Boa em Pauta Evento que vem Sua 50ª edição Edição especial Do nosso Boa em Pauta O Boa em Pauta Que nós temos tido Um bastante sucesso Muito resultado Resultado positivo com ele Porque a gente trabalha ele Formata ele De uma forma diferente Então ele vem Da seguinte maneira Primeiro nós teremos Nós temos sempre Uma entrevista Uma entrevista Muito bem pontuada Uma entrevista Que a gente escolhe A dedo ali Os nossos personagens As pessoas que serão Entrevistadas Porque a gente Sempre busca trazer Mais conhecimento Mais facilidade Para você Amigo produtor Então essa É o nosso critério De avaliação Para selecionar Alguém Para ser entrevistado Então o Boa em Pauta É assim Sempre uma informação Antes e logo após O nosso leilão Sempre com uma oferta Muito boa De animais de corte Nesse dia 12 agora Nós estamos preparando Uma entrevista Especialíssima Você não pode perder Você não pode ficar De fora De maneira alguma E também Estamos preparando Um gadão Diferenciado Para você Que está na sua propriedade Agora está acompanhando a gente E quer ofertar Os seus animais Via leilão Aqui com a gente Da Ricardo Nicolau Mantenha contato conosco Através do 6635320077 Este telefone Que está à sua Inteiríssima disposição Para você manter contato E agendar A filmagem Dos seus animais Ah Adriano Mas eu não tenho balança Na minha propriedade Como é que faz? Pode ficar tranquilo Nós temos a nossa balança também É sempre importante A gente sempre bate Nessa tecla da balança Porque para o amigo investidor É muito importante Que ele tenha A maior quantidade De informações possíveis Porque pela televisão A gente pode se enganar um pouco A gente talvez Não tenha tanta baliza Pela televisão Então quanto mais informações A gente tiver Melhor é E para você Que está pensando em investir Já mantenha contato Para fazer o seu cadastro Já deixe o seu cadastro No jeito Já deixa tudo tinindo Para chegar na hora Você só fazer os seus investimentos Com muita tranquilidade Às vezes Chega o lote Do jeito que você quer Está na bitola Está a mercadoria prontinha Você fala Nossa está perto É o que eu preciso Mas aí o cadastro Não está pronto Até a gente fazer cadastro Às vezes o lote Até já passou Então mantenha contato Já deixa tudo no jeito Para chegar na hora Só fazer os seus investimentos Com muita tranquilidade Além do nosso Boa em Pauta No dia 12 Nós teremos também No dia 1º de março O Integra Nortão Integra Nortão Que vem de uma forma diferente O Integra Nortão Ele é presencial Nós estamos aí com a expectativa De mais de 8 mil animais Sendo mil animais no recinto Por que mil animais no recinto? Porque só cabem mil animais Está vendo só? Então a gente já está esperando A lotação máxima do recinto Porque o Integra Nortão Esse evento que vem Em sua segunda edição Sempre foi um sucesso Desde a primeira edição Foi um sucesso Essa segunda Nós estamos com a perspectiva Com a expectativa de sucesso também Que a gente vem acompanhando o mercado Vem com o mercado Está se estabilizando O mercado está um show O pecuarista está precisando O pecuarista está precisando comprar Tem gente que está Querendo fazer a comercialização Quer fazer a disponibilidade do produto Então o mercado está comprador O mercado está vendedor O mercado está aquecido E o Integra Nortão Vem chegando aí nessa época Uma época muito boa No dia 1º de março Você que está aí na sua propriedade Você que é boiadeiro Sabe disso melhor do que eu Essa época do ano Para a gente fazer A roupa do boi mais barata A chuva graças a Deus Aqui do norte do Mato Grosso Está muito boa Então você está sempre ali Com um pasto muito bom Quem trabalha pasto Quem está sempre organizado Sempre tem pasto muito bom Nessa época do ano Então o que é isso? Nem se fala É um show Então o Integra Nortão Vem nessa época aí A partir das 13 horas Mato Grosso 14 horas Brasília Será servido um almoção Rapaz Pensa no almoço organizado Aquele churrascão Show demais da conta E logo após o almoço Nós teremos o nosso Grandioso evento Leilão Presencial Integra Nortão Você que às vezes Acontece na Acre Norte Aqui em Sinop Você que às vezes Está numa localidade Um pouco mais distante Está um pouco mais difícil Manter o contato conosco E faça a filmagem Dos seus animais Porque o Integra Nortão Além de presencial Nós também teremos Uma oferta de animais Filmados Para este grandioso evento Então Para a gente repassar Nossa agenda Integra Nortão 1º de março 13 horas Mato Grosso Transmissão do Canal do Boi Dentro da Acre Norte Em Sinop Boi em pauta Que vem sua 50ª edição No dia 12 Às 20 horas e 30 minutos Brasília 19 horas e 30 minutos No Mato Grosso Também com transmissão Do Canal do Boi Ambos os eventos Os dois Estão com as filmagens abertas Você pode manter contato Conosco Às vezes Se a sua boiada Que você está preparando Talvez para o dia 12 Ela não está pronta Você quer mandá-la Para o dia 1º de março Não tem problema nenhum É só agendar com a gente É só deixar tudo organizado E para o Integra Nortão É sempre importante Que você já faça A sua reserva de curral também Viu? Então está aí Os dois eventos Que nós estaremos realizando Agora mais próximos A nossa agenda completa Você acompanha No nosso site ricardonicolaulelões.com.br A agenda é essa Que está à sua Inteiríssima disposição O nosso site Que é o Unshow Rapaz Você tem que ver Lá nós temos a nossa agenda Tem foto Tem vídeo Tem um monte de coisa Informações dos eventos Pensa num site organizado E as nossas mídias sociais Também Eu não posso deixar De lembrar você De forma alguma O nosso Instagram Também O nosso Facebook Até porque Tem muita fazenda aí Que às vezes Não tem sinal de celular Mas a internet Lá está bombando Não é verdade? Então mantenha contato Conosco através Das mídias sociais Do nosso Instagram E também Do nosso Facebook Fique sempre atualizado Fique sempre por dentro Das informações Que nós A equipe da Ricardo Nicolau Lelões Disponibilizamos A você Meu amigo Adriano Faleiros Desse jeito Eu encerro a minha participação Agradeço demais A conta pelo espaço aí E fica sempre Aquela visita Os nossos escritórios Estão à inteiríssima disposição Em Sinop Alta Floresta E também em Juara Aqui em Sinop Rapaz Tem um cafezão Bom demais A conta Está te esperando Show de bola Não vou perder a oportunidade De tomar esse café Com você não Você falou um negócio certo aí Muitas propriedades hoje Como a informação É o principal insumo Hoje em dia Da produção rural Tem muita propriedade Que não tem nem boi Mas a internet está lá Então o pessoal Pode acompanhar Toda a agenda Da Ricardo Nicolau Grande abraço Para vocês Um ótimo dia Bom, intervalo Chegando mais uma vez Aqui nesta edição Do Bom Dia Produtor É hora de você conhecer Mais tecnologias De empresas parceiras Aqui do canal do Boi E é hora de você Ficar por dentro também Da previsão do tempo Para a região sul do Brasil Eu volto já 7 horas 41 minutos Horário de Brasília Bom dia Já está de volta E se por ventura Você está chegando agora Seja muito bem-vindo Para seguir com a gente Até as 8h30 da manhã Recebendo aí As primeiras informações Do agronegócio Nesta manhã De quarta-feira Já aí O tempo está ligeiro Fala a verdade Atropelando tudo Hoje é dia 5 de fevereiro Meu amigo Já parou para pensar nisso Daqui a pouco tem carnaval Depois do carnaval Diz que o ano Começa aqui no país Mas já está começando A todo vapor Bom, eu vou começar Esse bloco agora Trazendo para você Informações sobre citricultura Dados apontam Que desde 2018 Cerca de 620 mil plantas Foram substituídas No cinturão citrícola De São Paulo E também de Minas Gerais A estratégia faz parte De um programa De combate ao greening Criado pelo Fundecitrus As informações Com o repórter Gustavo D'Ângelo Com foco no manejo Externo do greening Ou seja Feito do lado de fora Das propriedades Principalmente Nas áreas Do cinturão citrícola De São Paulo E Triângulo Sudoeste Mineiro Onde há maiores incidências Da doença O programa Unidos contra o greening Do Fundecitrus Tem dado bons resultados De agosto de 2018 A dezembro de 2019 Equipes de trabalho Percorreram mais de 1 milhão E 200 mil hectares Durante esse período Foram substituídas 619 mil E 900 plantas De citros E murtas Por outras frutíferas E ornamentais Uma eficiência De 93% A substituição De plantas De citros Sem controle E de murtas É necessária Porque elas São atrativas Ao psilídeo Inseto transmissor Do greening O inseto Utiliza essas plantas Para se alimentar E se reproduzir E depois pode migrar Para pomares comerciais Dificultando o controle Da doença Que não tem cura E é a mais destrutiva Da citricultura Análises feitas Pelo Fundecitrus Mostraram que Associadas ao controle Interno rigoroso Do greening As ações externas Promovem diminuição Drástica No número de psilídeos Capturados No interior Das fazendas E evitam A ocorrência De picos Populacionais Nas propriedades Mesmo que A população Do inseto Aumente Consideravelmente Na região De Arassatuba São Paulo Gustavo D'Ângelo Bom, já disse Para você Que você pode Acompanhar a gente Também pelo portal SBA1.com Onde inclusive Você tem informações Muito bacanas Também de outros Assuntos Ligados ao agronegócio E é para lá Que eu vou te levar Agora Vamos até a redação Aqui do canal do Boi Conferir com Douglas Ferreiro Que é destaque No nosso site Nesta quarta-feira Douglas Olá Destaco para vocês Que o primeiro mês De 2020 Foi marcado pela baixa Na rouba do boi gordo Em comparação Com dezembro Do ano passado Segundo o boletim Segundo o boletim De bovinocultura Do IMEA As escalas de abate Estão curtas O que significa Que a oferta De animais Está restrita Apesar da expectativa Da demanda interna Em fevereiro melhorar As exportações Estão em menor ritmo Após incertezas Relacionadas ao coronavírus E requer uma atenção Para as próximas semanas Mais detalhes Acesse SBA1.com E quantas vezes No seu dia a dia Você não teve aquela sensação De que está faltando tempo Para você fazer Tudo o que precisa ser feito No seu negócio Pois quem quer te ajudar Com essa sensação De que você não está Perdendo tempo E que você pode ter Uma solução Para economizar tempo E ração E ter ração A vontade Para os seus animais É a CSJ Que vai trazer Para você agora Informações Sobre uma mini fábrica De ração Que tem tudo a ver Com o seu negócio Dá uma olhada aí Já pensou em produzir Sua própria ração Para o galo de corte Na sua propriedade E economizar tempo E dinheiro E tudo isso De forma compacta E rápida Com a mini fábrica CSJ De mil quilos Você pode reduzir Em média Até 35% Nos custos de produção É muito simples Primeiro coloque Na moega Os insumos Como milho E farelo de soja Por exemplo Que vão direto Para o moinho Depois Acrescente os núcleos Os componentes São levados Para o misturador Tudo isso É muito rápido Leva em média 15 minutos Por batelada Agora é só Insacar de acordo Com sua necessidade A mini fábrica De ração Da CSJ Ainda conta Com acessórios Essa balança Digital facilita A pesagem E você acompanha Quanto está sendo Colocado nas embalagens Faça conta É simples Se você trabalhar 5 dias por semana Durante 2 horas A mini fábrica CSJ De mil quilos Vai produzir 10 toneladas Por semana Se for 3 horas 15 toneladas E assim por diante Ajuste a produção De acordo Com a sua necessidade A gente Economiza 25% Do custo Da ração Melhora A qualidade A agilidade Uma boa opção Para quem trabalha Com gado de corte Mini fábrica CSJ De mil quilos Compacta Fácil de ser operada E o melhor Te ajuda a reduzir Custos E ganhar tempo Para pensar No que realmente Importa O seu gado de corte Bom Mais um intervalo Chegando por aqui No próximo bloco Nós vamos até Uberaba Minas Gerais Vamos saber Os detalhes De 3 grandes exposições Que começam Oficialmente hoje A Expo Inel Minas O Circuito Megaleite E a Exposição Da Raça Guzerá Lembra você Que você pode Participar com a gente Está aqui O 99863001 Fique à vontade Para mandar As suas mensagens Pelo WhatsApp E também Pela nossa página Lá no Facebook Hora de saber Tempo e temperatura Para a região norte 7 horas 49 minutos Estamos de volta E a nossa parceira Central Leilões Parceira aqui Do sistema brasileiro Do agronegócio Que tem sede Em Arasatuba Estreou no último Sábado Um novo cenário Do estúdio Dos remates Virtuais Transmitidos Pelo canal Do Boi Rapaz Mas ficou ajeitado Demais o espaço E quem vai nos trazer Mais informações É o repórter Gustavo D'Angelo Com um padrão Com um padrão visual Moderno O novo cenário Ficou mais amplo E deixou o ambiente Ainda mais dinâmico Seja para a realização De remates Vendas de animais A preço fixo Ou links Nos programas A partir de agora É desse novo espaço Que a Central Leilões Participa da programação Do SBA Canal do Boi E Agrocanal Projeto do arquiteto Marco Estela O ambiente tem fortes referências A identidade visual Da leiloeira E foi planejado Para proporcionar Maior conforto A todos os envolvidos Na realização Dos remates Dos clientes Promotores Dos eventos A toda a equipe central A ideia era A gente ter um estúdio Multiuso Não só para transmissão De leilão Mas que a gente pudesse Trazer alguns criadores Aqui para serem entrevistados Que a gente pudesse Utilizar de maneira Mais efetiva Não só na realização Mas também na divulgação Dos eventos nossos Então a ideia Da reformulação Do estúdio Foi exatamente essa E é uma coisa Que a gente não pode parar Tem que sempre estar Investindo Equipamentos novos Vão surgindo A gente tem que usar E é uma coisa normal E natural Para quem tem Um estúdio de televisão O estúdio da Central Leilões Funciona desde 2011 Ele é um grande aliado Para a realização Dos eventos Promovidos pela leiloeira Com o SBA O estúdio veio É um facilitador gigante Que nós temos aqui Eu queria aproveitar E agradecer A toda a equipe do SBA Ter disponibilizado O sinal para a gente daqui Porque a gente vivia na estrada Você imagina Era daqui Campo Grande Campo Grande aqui E perdia-se muito tempo Hoje não Com o estúdio aqui Por exemplo Amanhã nós temos um leilão Importante 4 mil animais Nós estamos aqui Focados dentro do escritório Trabalhando esse leilão Com toda a equipe nossa Entendeu? Se fosse Tivesse que me deslocar Eu estava na estrada Uma hora dessas Para fazer o leilão Então esse estúdio Foi um facilitador E fez com que nós Conseguimos ter um crescimento bom E um atendimento melhor Ao cliente Sem dúvida nenhuma Pioneira na realização De leilões virtuais A leiloeira tem fortalecido Essa modalidade Acessível a diferentes Perfis de criadores Os remates virtuais Movimentam a agenda Da empresa Hoje na verdade 70% dos leilões São leilões virtuais 70% dos eventos Que compõem a nossa agenda É composto por leilões virtuais Então nós temos Uma agenda de 150 160 leilões Que são mais de 100 leilões Realizados aqui do estúdio Então nós temos Esse estúdio E usamos intensamente Ele aqui É bastante utilizado E tem dado muito certo Isso é uma realidade Muito forte já No nosso negócio Acabei de falar Que mais de 70% Da nossa agenda É composta por leilões virtuais Então isso foi Uma ideia do Cláudio Godoy Lá na década de 90 Que com muito trabalho De todo mundo Que foi envolvido Que se envolveu Nesse período Todos os leiloeiros Todos os criadores Todas as empresas Leilão que acreditaram Nessa fórmula Do leilão virtual Fez com que isso Fosse uma grande realidade Do nosso mercado E eu não enxergo Mais um mercado Sem os leilões virtuais A verdade é essa Os leilões de recinto Continuam existindo Vão continuar existindo Cada um com sua característica Com a sua necessidade Mas o virtual É o grande lance Do nosso negócio É o leilão virtual Em sintonia com o universo virtual Lourenço conta Que os investimentos Da central leilões Na área da comunicação Acontecem há alguns anos Em 2018 Por exemplo A leiloeira lançou Uma plataforma digital Dinâmica e integrada Como nova estratégia De divulgação de eventos E ações da empresa A comunicação Cada vez mais Gustavo Ela é feita Através Das redes sociais Através De tudo que compõe Esse mundo digital Que nós temos À disposição Para trabalhar E nós não podemos Esquecer isso nunca Nós temos que estar Sempre trabalhando E para se comunicar Cada vez mais Vamos dizer Ter uma comunicação Maciça com o cliente E isso envolve Toda essa cadeia digital Que a gente tem à disposição Não pode parar de investir A clientela nossa Merece isso tudo A verdade é essa Tudo que nós fazemos É visando os nossos clientes Você que está aí Do outro lado da tela Nos acompanhando sempre Nos prestigiando E nos dando a sua audiência Muito obrigado Parabéns aí O Lourenço O João Campo A Fernanda Mariano Gustavo Dange Todo o pessoal Da Central Leilões Show de bola Esse novo estúdio Sucesso para vocês Agora nós vamos conhecer As soluções em genética Da Cemex A Fazenda Eldorado Localizada em Pissarras No Pará Utiliza as tecnologias Da Cemex Para aumentar a produtividade Do rebanho Acompanhe aí 10 mil vacas 3 fazendas 15 mil inseminações Artificiais por ano Esse é o atual cenário Do grupo Bopil E é na Fazenda Eldorado No município de Pissarras No Pará Que nossa equipe Desembarca no dia de hoje Há nove anos O grupo iniciou os trabalhos Com o IATF Com foco nos sistemas De cria, recria E engorda E desde então Conta com todo auxílio Da equipe Da Regional Cemex Marabá Logo no segundo ano A gente já optou Pela ressincronização Por alguns motivos Que ela vem contribuir Com esse quesito Que a gente pensa Que é a redução Da estação de monta E produzir o máximo De bezerros possíveis Melhorados Então hoje a gente consegue Chegar em torno De 70% Por aí Das preneses Na fazenda A de vindas De De inseminação Ou seja Na primeira IATF Ou na segunda Então o foco maior Da utilização Da recinc Foi encurtar Essa estação Não ficar dependendo De vaca manifestar Sil por conta própria E também Melhorar O máximo possível Das próximas gerações O IATF Começa em dezembro Vai até Maio Mas a intenção É de encurtar mais Encurtar mais A aparição Para controlar Para ficar melhor Ao longo dos anos De parceria A propriedade Investe no melhoramento Das matrizes E hoje Também foca Em muita precocidade Sexual e maternal Na raça Nelore E em altíssimos pesos A desmama E ao ano Na raça Angus Trabalho Que é realizado Com touro Cemex E vem garantindo Muito mais resultados No campo Para nós No Nelore Foi o Jobim Que está aí Com grande destaque E por sinal A gente está gostando Muito Dos bezerros E no cruzamento A gente está Com o Isidessis Que Bezerrada Está aí Para desmamar E a gente Está gostando Muito E o Dimensio Também A gente É um touro Que a gente Tem admirado Muito Os bezerros O ano O ano passado Foi um montentope Um touro Que desmama Bem pesado E por sinal Vai começar a sair Boi agora Dele Com 22 meses E eu acredito Que a gente Atinja uma média De peso De 580 quilos E lapasto Resultados Que vem crescendo Ano após ano E que você Também pode ter Na sua propriedade Ligue já Para 47 3231 0400 E saiba Como garantir Genética Cimex Para o seu rebanho Bora de mais um intervalo comercial Chegando por aqui Daqui a pouco Nós vamos falar Sobre o IMEA Que atualizou Números da safra de soja No Mato Grosso E a safra 2019 2020 Deve alcançar 9 milhões 820 mil Hectares Daqui a pouco Também você vai ter Informações Ao vivo Direto lá De Uberaba Eu já deixo você Com imagens ao vivo Do Parque Fernando Costa Daqui a pouco A gente vai falar Sobre três eventos Grandes eventos Que estão sendo realizados Lá em Uberaba Esta semana A Expo Enel Minas O Circuito Mega Leite E a exposição Da Raça Guzerá Tem participação Daqui a pouco Do Superintendente Técnico Da Girolando O Leandro Paiva Que vai nos dar informações Sobre o Circuito Mega Leite 2019-2020 Tá? Bom Você fica agora Com a previsão do tempo Para a região Nordeste Eu volto já Pontualmente Oito horas Bom dia Produtor Tá de volta E como adiantei Para você Agora há pouco Uberaba Em Minas Gerais Está sendo sede De três grandes eventos Dessa semana A Expo Enel Minas Circuito Mega Leite E a exposição Da Raça Guzerá Desde segunda-feira Estão sendo realizados No Parque Fernando Costa As competições Do Circuito Mega Leite 2020 Estão acontecendo também No Parque Fernando Correia da Costa Que será Hoje, né Desde segunda-feira E hoje, quarta-feira Será o encerramento E para saber mais detalhes Deste grande evento Nós vamos agora Ao vivo Até o Parque Fernando Costa Conversar Com o Superintendente Técnico Da Girolando O Leandro Paiva Que atendeu o nosso convite Carinhosamente Já está posicionado Para nos trazer informações Leandro, nós estamos tendo aí Uma pequena amostra Do que será o Circuito Mega Leite Em 2020 O que esperar Dessa grande festa A partir da abertura Que começa daqui a pouco Bom dia para você Seja bem-vindo Daqui o bom dia, produtor Adriano A expectativa É a melhor possível Nós estamos Com um número Significativo De animais No Parque Exposições Fernando Costa É a exposição A primeira exposição Oficializada Da Raça Girolando Que abre o nosso calendário Dos eventos 2020 E é um evento Que tem tudo Para ser sucesso total Igual foi As edições anteriores Leandro O que o produtor De leite Pode esperar Já que nós vivemos Um bom momento Para o agro nacional De uma maneira geral O que o produtor De leite Pode esperar Para esse ano De 2020 E que vai ser Fomentado Nesse Circuito Mega Leite Olha O cenário É muito favorável Nós estamos Passando por um processo De profissionalização Da cadeia produtiva Do leite Principalmente Nos rebanhos Aprimorando cada vez mais Os sistemas de produção Isso aí está sendo Um reflexo direto De todo o trabalho Que está sendo feito Pelos produtores Tanto a nível De seleção animal Quanto a nível De investimento De tecnologia De manejo Então a expectativa É a melhor possível A expectativa É de grandes negócios Aqui no nosso leilão Também que acontecerá Na sexta-feira Será um grande evento Enfim O nosso criador Pode vir Pode participar Que tem muita coisa boa Por vir nos próximos dias O Circuito Mega Leite Começa hoje Mas eu queria que você Explicasse um pouquinho Quantas etapas Ele terá Por onde ele vai passar Antes da Concretização efetiva Da Mega Leite Que acredito eu Será realizada Em Uberaba Esse ano Não sei O ano passado Se não me engano Foi em Belo Horizonte Eu queria que você atualizasse Para a gente Informações a respeito Também da realização Da Mega Leite Esse ano Bem O Circuito Mega Leite Ele é composto Por cinco exposições Nós temos Duas etapas fixas Que é a etapa Uberaba Por ser a sede Da associação E nós temos também As etapas itinerantes Que é a etapa sudeste Nós temos a etapa nordeste A etapa Norte e centro-oeste E por fim A última etapa Que é a exposição nacional De Girolando Que acontece sempre Na Mega Leite Em Belo Horizonte E assim encerra-se O circuito É um circuito Composto por essas Cinco exposições Onde a somatória De pontos Define quem são Os melhores criadores Os melhores expositores De cada composição racial Da raça Girolando Do circuito Lógico que também Temos o ranking nacional De Girolando Que contempla Todas as outras exposições Essa é uma forma De aproximar ainda mais A Mega Leite Do nosso expositor Do nosso associado Do criador Na segunda-feira Termina hoje O circuito leiteiro O torneio leiteiro Desta primeira etapa Do circuito Mega Leite Pelo que você já viu Qual é a expectativa Para esse ano Em relação ao volume De leite Que será produzido Pelo brasileiro Só fazendo uma correção A última ordem Do torneio leiteiro Acontece amanhã Na quinta-feira Às 14 horas Mas nós temos Alguns animais aqui Participando desse evento No Parque Fernando Costa Mas animais De muita qualidade São vacas De muita produção de leite Vacas de muita carga genética A expectativa é de muito leite De muito De bons negócios Também desses animais Que muitos desses animais Irão para o remate De sexta-feira A expectativa é a melhor possível Amanhã também já teremos Início dos trabalhos De julgamento Da raça girolando Teremos amanhã Os julgamentos Dos animais jovens E na sexta-feira Das vacas Finalizando então O julgamento Desta exposição A expectativa é a melhor possível Nós estamos aqui Com um público Bastante interessante No Parque Fernando Costa Composto tanto por criadores Quanto por produtores de leite Isso faz todo um diferencial Ou seja Temos uma participação maciça Aqui da cadeia Em Uberaba Essa semana Bom Leandro Eu sei que você está cheio De compromisso aí Daqui a pouco tem abertura oficial Vou agradecer mais uma vez A sua participação A sua presença aqui No Bom Dia Produtor Deixar o espaço aberto Para você aqui Na programação do Canal do Boi Para que você volte Quantas vezes for possível Para manter o nosso telespectador Sempre muito bem informado Sobre o circuito E também sobre as outras Realizações Relacionadas ao agronegócio Que estão sendo Promovidas E realizadas aí Em Uberaba E por todo o país Obrigado pela sua participação Um ótimo dia para você Obrigado Adriano Um abraço a todos É isso aí Bom Você vai ter mais informações De toda essa realização Que está sendo Promovida lá em Uberaba Que está sendo realizada Lá em Uberaba Como eu adiantei para vocês São três eventos Tem a evento da Raça Guzerá Tem o Circuito Mega Leite Tem também Torneio Leiteiro Tem a etapa Exposição Interestadual Do Girolando Tem muita coisa boa Acontecendo por lá E a nossa unidade Desculpa A nossa unidade móvel Está lá Você acompanhou aí As imagens ao vivo Direto do Parque Fernando Costa E ao longo de todo o dia Hoje Está vendo aí As imagens ao vivo E ao longo de todo o dia Nos nossos programas Agricultura BR No Mais Pecuária E na Batida do Martelo Você vai ter mais informações Sobre essa grande festa Que está sendo realizada Lá em Uberaba A capital nacional Do Girolando Do Nelore Enfim Da Pecuária Brasileira Tá Bom E nós vamos voltar agora Para a redação Do Canal do Boi Para conferir mais um destaque Do nosso portal SBA1.com Mais uma vez Quem participa É o Douglas Ferreira Olá Destaque aqui O IMEA Atualizou os números Da safra de soja 2019 e 2020 No Mato Grosso A safra deve alcançar 9,82 milhões de hectares Principalmente Pelo avanço das sojas Nas regiões Norte Nordeste E Médio Norte Do Estado Segundo o boletim do IMEA Os resultados percebidos A campo Ilustram um potencial Acima daquele visto Na safra 2017-2018 Quando o Estado do Mato Grosso Atingiu níveis recordes De rendimento da soja A produção do Estado Pode alcançar 34 milhões de toneladas É importante destacar Que os principais motivos são As condições climáticas favoráveis O bom manejo do agricultor Notícia completa SBA1.com Bom, eu destaco para você agora O show rural Copavel Uma grande feira também do agronegócio Que está sendo realizada em Cascavel No Paraná Terra de forte Tradição do cooperativismo E no Paraná O setor responde por mais de 104 mil empregos diretos E agrega mais de 2 milhões De cooperados As cooperativas são As maiores empregadoras Em 130 cidades do Paraná Com forte atuação regional Democratizam o acesso ao crédito Organizam atividades econômicas E promovem o desenvolvimento Social e econômico Dos municípios Em que estão presentes E o repórter Mauro Andrade Que está acompanhando A show rural Conversou com importantes Lideranças do setor Acompanhe aí Eu tenho o prazer De estar aqui Com dois representantes Do cooperativismo Brasileiro e Paranaense Eu vou conversar Com José Roberto Riquem Que é presidente Da OCEPAR E junto conosco Aqui também está Renato Noble Que é superintendente Do sistema Cooperativismo Nacional Vou começar aqui Com o Riquem Riquem O show rural Começou A sua origem Com a Copavel E hoje É esse sucesso Que nós estamos vendo Qual é a sua análise Nessa perspectiva De tempo É Começou com a Copavel E hoje Até hoje É coordenado Pela Copavel Foi uma iniciativa Há bastante tempo Já há vários anos E cada ano É maior Então nós vemos Hoje aqui É a primeira vez Que o cooperativismo Do Paraná Tem um espaço Reservado Próprio Para receber Todas as cooperativas E os cooperativistas Do Paraná O Paraná É um exemplo Do cooperativismo Nacional Você poderia falar Dessa pujança Desse desenvolvimento Que as cooperativas Trazem para o agronegócio É O cooperativismo Do Paraná Ao longo do tempo Sempre teve um planejamento Então nós começamos Desde lá Dos anos 70 Com o PIC Que era um programa Integrado de cooperativismo E depois fomos Para o Paraná Cooperativo Que tem até hoje Então a cada cinco anos A gente tem um novo planejamento E isso traz desenvolvimento No último planejamento Que é o PRC100 Foi um planejamento Para se chegar A 100 bilhões De movimento por ano 100 bilhões E nós começamos Lá em 2015 Era 50 E esse ano Nós ultrapassamos 85 bilhões Então eu poderia dizer Por exemplo Na agropecuária 60% do que se produz No Paraná Hoje Vem para os armazéns Das cooperativas Isso tanto Grãos Quanto proteína animal Quantos mercados As cooperativas Do Paraná Atendem internacionalmente? Nós estamos Em mais de 130 países Praticamente Em todos os continentes Ou com grãos E derivados Ou com proteína animal Principalmente frango Então hoje O produto paranaense Chega em todos os continentes Com competitividade Ok Henrique Deixa eu conversar Um pouquinho agora Aqui com o nosso amigo José O Renato Desculpe Renato Nobre Que é o superintendente Da OCB Sistema Nacional De Cooperativa Pegando o exemplo Do Paraná Como é que está O cooperativo O cooperativismo No Brasil? Estava crescendo Indo bem Tanto do ramo agropecuário O cooperativismo urbano Crescendo bastante Com esse suporte Da responsabilidade Que temos aqui Enquanto sistema OCEPAR Capitaneado pelo RICEN Quanto no sistema Nacional E em cada estado Lembrando que Em cada estado Nós temos uma organização Das cooperativas Brasileiras Instaladas no estado E aqui mais uma vez A referência Do cooperativismo Do Paraná RICEN Lembrando os números E um pouco Dessa história Do desenvolvimento Do cooperativismo Paranaense Lembrando que Também teve Uma política De estado De apoio Ao cooperativismo Isso é fundamental Sempre a gente lembrar E é uma referência Não deixa de ser Aqui no show rural É um exemplo disso Que são recebidas Delegações De cooperativas Do Brasil Todo aqui Para aprender Um pouco mais Sobre tecnologias Conhecer as tecnologias Inclusive É a questão Dos negócios Desenvolvidos Aqui na feira O cooperativismo Não é só O agronegócio Enquanto grandes indústrias Grandes agroindústrias Ele também traz O cooperativismo Da agricultura familiar A OCB Ela tem essa Preocupação De desenvolver Essa linha De trabalho também Com toda certeza Com toda certeza O Riquem Além de presidente Da organização estadual Aqui no Paraná Ele é diretor E convive conosco Mês a mês O ano todo Já há quatro anos Desenvolvendo esse trabalho E nós temos Essa responsabilidade E a dedicação A todo o cooperativismo O cooperativismo agropecuário É um dos chamados Sete ramos E para nós Não tem distinção As cooperativas Muitas das nossas Cooperativas paranaenses Aqui do sul todo São pronafianas Nas políticas De assistência A agricultura familiar E temos o cooperativismo De crédito Crescendo muito Aqui Nasceu muito ligado Ao cooperativismo agropecuário Indo hoje Para os grandes centros urbanos Cooperativismo de saúde Representado Por nossas cooperativas De médicos De odontólogos Cooperativas de transporte Hoje tivemos aqui Um encontro Das cooperativas De transporte Aqui do estado Então nós temos Uma diversidade Muito grande E muito rica Para desenvolver Ok Renato Obrigado Obrigado Riquem E aí ó É a força Do cooperativismo Nacional Que acaba Trazendo desenvolvimento Gerando renda Gerando emprego E ganhando aí O mercado Inclusive Mercados internacionais Presentes em mais De 135 países De Cascavel Paraná Mauro Andrade Valeu Mauro Obrigado Lembrando a você Que você tem Uma cobertura Também muito bacana Da Show Rural Copavel No nosso portal SBA1.com Bom vou para o último Intervalo desta Edição do Bom Dia Produtor No próximo bloco Te levo até a Bolsa Brasileira De Mercadorias Em São Paulo Vamos bater um papo Com Walter Pulga Jr Para saber as primeiras Movimentações As expectativas Na verdade Sobre as movimentações Do mercado financeiro Nesta quarta-feira Vou para o intervalo E deixo você Com previsão do tempo Para a região sudeste Bom já estou de volta E destaco para você Mais uma grande Oportunidade de negócio Aqui na programação Do Canal do Boi Para você que pensa Em adquirir um imóvel rural O Canal do Boi Destaca uma grande Oportunidade Através do leilão judicial Que é resultante Do desmembramento Da fazenda Querência Amada Situada aqui em Cidrolândia No Mato Grosso do Sul Vamos saber mais informações Na reportagem Do Vinícius Souza Você já pensou Em adquirir Uma propriedade rural Com terras altamente Produtivas Para agricultura E pecuária Em um dos municípios Mais prósperos Do estado do estado Do estado do Mato Grosso do Sul A oportunidade Que você buscava Chegou É hora de fazer Um bom negócio Está sendo apresentado Através do leilão judicial De uma área de terras Com 30 hectares Resultante do desmembramento Da fazenda Querência Amada A propriedade rural Como você já sabe Situada em Cidrolândia Aqui no Mato Grosso do Sul Com 30 hectares Tem terras destinadas A agricultura E pecuária Ainda conta com casa Para sede Galpão E todas as instalações Necessárias Para o desenvolvimento De uma boa atividade agrícola A primeira praça Está marcada Para o dia 14 de fevereiro Às 14 horas A segunda praça Está marcada Para o dia 6 de março Às 14 horas Com deságio de 40% Sobre o valor Da primeira praça O imóvel Está livre De qualquer ônus E você terá Todas as garantias jurídicas Se você quiser Mais informações É só entrar em contato Pelo endereço eletrônico Que está aqui na tela Bom, eu destaco Para você Que quando você Está ligado Aqui na programação Do canal do Boi Você tem sempre Um bom negócio Esperando por você Você tem negócio Através de leilão judicial Tem negócio Através do nosso Canal do Boi Fazendas E se você quiser Conhecer alguma propriedade Rural Para você fazer investimentos Ampliar os seus negócios Ou começar a sua criação Não perca a oportunidade De ficar ligado Aqui na nossa programação Bem como Dar um pulinho Lá no nosso portal SBA1.com Barra Fazendas Bom, e o Reino Unido Mal saiu Da comunidade europeia E já convida o Brasil Para iniciar negociações Comerciais Vamos agora Até São Paulo Capital Vou conversar com o analista Com o jornalista Walter Pulga Jr Porque é bom sinal Esse vindo dos ingleses Né Pulga Se soubesse que ia ser Tão bom assim Já tinha lutado Incentivado Incentivado o Brexit A mais tempo Bom dia Bom dia você Bom dia a todos É de fato Ocorreu a saída Do Reino Unido Da União Europeia E mal Essa saída Ocorre Ele já convida Diferentes países Do mundo Para Vamos dizer Começar As negociações Comerciais Os acordos Bom, depois dessa saída O Reino Unido Convidou também O Brasil Para discutir Relação comercial Com o país O Brasil tem Um grande interesse Nesse assunto Tem cotas Na União Europeia Principalmente Para açúcar Carne bovina E também carne de frango O Reino Unido Não esperou Como se viu Nem três dias Fora da União Europeia Para convidar o Brasil E outros grandes parceiros Também A discutir Em Genebra O futuro Das relações comerciais Bilaterais Nas próximas semanas Bom, enquanto os britânicos Se mobilizam A União Europeia Continua tentando Ignorar Essa é a verdade As demandas Os pedidos As solicitações Do Brasil E também De outros exportadores Agrícolas Que querem compensações Na União Europeia Bom, é que com a saída Do Reino Unido Desse mercado comum Ocorreu uma redução Das cotas Com tarifa menor Para a União Europeia Bom, o Brasil tem interesse Muito grande Nessa questão Há cotas No Brasil Limitando a exportação De açúcar De carne bovina E de frango Envolve dezenas De milhões De dólares Por isso As nossas negociações Começam e começam Rápido Já na próxima semana O Reino Unido Saiu formalmente Da União Europeia Na última sexta-feira E veja Mal passou Um fim de semana Já começaram Já começaram as negociações Agora a partir de janeiro De 2021 Quando termina Esse prazo De transição Dos britânicos Na União Europeia O governo Deixa O governo do Reino Unido Deixa De se beneficiar Daquelas condições Especiais De acesso Obtido Pela União Europeia Em acordos comerciais Com diferentes países Também Por isso Que a Inglaterra Se mobiliza Os britânicos Se mobilizam Para reativar Relações comerciais Porque ele perderá Direito De acesso Aos acordos Que a União Europeia Fez Se quiser manter Acesso preferencial A comercialização Aos acordos Os britânicos Vão negociar Com os países Com os quais A União Europeia Mantém acordos Entre eles O Brasil O plano do primeiro Ministro do Reino Unido Boris Johnson É ter 80% Do seu comércio Aberto Por acordos De livre comércio Em três anos Boris Johnson Se coloca Como campeão Do liberalismo Face A protecionistas Que ganham terreno Lá na Europa Em relação A China E também Os protecionistas Que vêm De Washington Tudo isso Foi relatado Pelo correspondente Do jornal Valor Econômico Assis Moreira Que está em Genebra E acompanha Os trabalhos Da OMC Da União Europeia E ele destacava isso Logo ontem No meio da tarde A notícia Repercute positivamente Em todo o mercado Internacional Porque a Inglaterra Já se mobiliza Também com outros países O Brasil Também já se articula Para preparar Negociações Com a Inglaterra E ontem Informação Importante A habilitação De frigoríficos Brasileiros Para a China Está normal Apesar do Coronavírus Quem é seguro a isso É a ministra Da Agricultura Tereza Cristina O processo De habilitação Dos frigoríficos Exportadores de carne Do Brasil Na China Está caminhando Normalmente Apesar Do surto De coronavírus No país Foi o que garantiu A ministra Tereza Cristina Depois de se reunir Com o embaixador Chinês Ontem O Yang Vamin Bom Nós temos um procedimento De habilitação De frigoríficos Ela explicou Que está Andando No ritmo normal Isso está Em processo Normal Há encaminhamentos Lá na China Nos ministérios E também Na aduana Chinesa Não mudou Nada Garante A ministra O que pode Ter atrapalhado A movimentação Foi o feriado Do ano novo Chinês Que foi prolongado Por conta Do coronavírus Então há uma notícia Positiva E outra notícia De destaque Você terá mais detalhes Ao longo da nossa Programação É que o governador De São Paulo João Dória Vai levar A Brasil Foods O JBS A Marfrig Numa missão Empresarial Lá para o Emirado Dos Árabes Unidos O interesse São Paulo Liderar Uma caravana Uma missão De empresários Para estabelecer Um volume maior De negócios Já temos negócios Com os Emirados Árabes Unidos Mas vamos ampliar Os nossos negócios Com os Emirados Árabes Unidos Afinal de contas Os árabes são O terceiro maior destino Das exportações Brasileiras E o governador João Dória Também tem interesse Político Em avançar Na política nacional Já se mobiliza Para trazer Um volume maior De mercado Trazer Aumentar O volume De exportação De empresas Que tem Também Indústrias Processadoras De alimentos Em São Paulo De olho na informação Porque a economia No mercado financeiro Nesta quarta-feira Apoga Olha Adriano Situação Bem complicada Na medida Em que Não se sabe Como avança O coronavírus Qual a extensão E a gravidade Da gripe aviária Na China E O controle Da peste suína africana A China É hoje O destaque No noticiário internacional Vive muitos problemas Tem fronteiras Fechadas Para evitar A expansão Do coronavírus Tem tido dificuldades Para alimentar Animais Internamente Há ameaças Por exemplo Para 300 Milhões De cabeças De galinhas Poedeiras De ovos Lá na Região De Hubei Muita dificuldade Para a China Mesmo assim O mercado Vê com bons olhos O que o governo Chinês está fazendo O governo chinês Já lançou Muito dinheiro No mercado Mais de 242 bilhões De dólares Para suportar Esse período De crise O que se espera No mercado financeiro Internacional É que as ações Do governo chinês Tragam mesmo Tranquilidade E estabilidade Para o mercado Financeiro internacional Por isso Reação positiva Ontem As bolsas subiram Tanto na Europa Como nos Estados Unidos Subiram aqui também As ações Os papéis As negociações Que são retratadas Através do Ibovespa O nosso índice Ibovespa Fechou aos 115.556 pontos Teve uma alta De 0,81% É a segunda alta Seguida Teve uma alta Na segunda-feira Alta também Na terça-feira Foi embalada Por altas também Que ocorreram Nos principais índices De bolsas Do mundo O índice de referência Do mercado acionário Brasileiro Terminou portanto Em alta Tendo superado De novo Em alguns momentos Os 116 mil pontos Agora o volume De negociação É diferenciado Mais de 23 bilhões De reais ontem De negócios Na bolsa Ações da Petrobras Estiveram alta A alta De quase 2,5% Ações também De empresas Como a Gol Papéis da Gol Subiram quase 2,5% Há uma recuperação Também em papéis Da Vale Em função De alguma recuperação De outro lado Nos preços Do minério de ferro Enquanto A bolsa Tem uma recuperação O dólar Também sobe Hoje Será definido Pelo Conselho De Política Monetária Do Banco Central A nova taxa Básica De juros Há dúvidas Se a queda Da taxa básica De juros Cairia hoje De novo Na especulação De que se manteria 4,5% Ao ano Ou que cairia Para 4,25% Ao ano O mercado Trabalhava ontem Com alta Para o dólar O dólar voltou A 4,25 reais Mais 76 Subiu 0,22% Em alguns momentos Chegou a passar De 4,25 Mais 76 Ou seja Se aproximou De 4,26 Mas não voltou A faixa De 4,28 Tampouco Ameaçava ontem Chegar a 4,30 reais Como chegamos A imaginar Na semana passada Depois de uma valorização Acentuada No dólar Frente ao real Bom De olho na informação Porque há uma acomodação No mercado agora Na expectativa De que as atitudes Do governo chinês Junto ao mercado financeiro Tragam alguma tranquilidade Para todo o sistema financeiro internacional Para o trabalho das empresas Mas ainda há muita preocupação Lá fora E isso pode influenciar O trabalho Dos operadores Dos investidores Aqui também no Brasil É com você Adriano Valeu Puga Obrigado pela sua participação Um ótimo dia por aí Bom O bom dia está chegando ao final Lembra você que mais informações Você tem acessando O nosso portal SBA1.com E ficando ligado também Na programação Aqui do canal do Boi Por exemplo Daqui a pouco Meio dia 10 O Puga volta Na abertura do Agricultura BR Trazendo mais informações Para você Sobre mercado financeiro Já com bolsa E dólar Operando E você sempre fica Muito bem informado Acompanhando os nossos programas Logo depois do Bom Dia Tem o Agricultura BR Depois tem o Mais Pecuária E a gente encerra logo mais No final do dia Com o Na Batida do Martelo Todos os programas ao vivo Para você acompanhar Aqui na nossa programação E eu deixo um abraço apertado Para você Agradeço mais uma vez A sua companhia A sua audiência E convido a você Para que amanhã A partir das 7 horas da manhã Esteja comigo Em mais uma edição Do Bom Dia Produtor Até lá Tchau, tchau